Eu não ando afim de emoção Eu não ando atrás nem de paixão E o mais fundo sentimento, amor Vem de dentro e vem sempre a favor É mais e super simples É mais do que eu sinto, eu sei É tudo que eu quero ter e isso inclui você Acredito sim no absurdo fim De querer alguém pra mim Agradeço a Deus por te conhecer Amor, agradeço a Deus Os seus olhos Acredito sempre Amor, sem explicação Eu não ando afim de emoção Eu não ando atrás nem de paixão E o mais fundo sentimento, amor Vem de dentro e vem sempre a favor É mais e super simples É mais do que eu sinto, eu sei É tudo que eu quero ter E isso inclui você Acredito sim no absurdo fim De querer alguém pra mim Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por te conhecer Amor, agradeço a Deus Os seus olhos Amor, acredito sempre Amor, sem explicação Agradeço a Deus Agradeço a Deus